É isso aí, grupo! Quarto dia já de manifestação aí, um grande evento aí E a galera apoiando os caminhoneiros, viu, grupo? Apoiando, chegando várias doações aí Já tem quatro dias de paralisação E eles se encontram dessa forma Eles, os caminhoneiros, estão assim, grupo Aí, grupo, ó Estão desse jeito aí, ó Vida boa, vira... Uma vidinha difícil, uma vidinha mais ou menos, viu, grupo? Eles estão assim, ó Quatro dias já de manifestação E eles estão desse jeito aí, ó Galera mandando carne, ajudando aí E o trem aqui não vai acabar por agora, não Tá aqui 15, 20, 30 dias O pau tá torando aí E vai acabar tudo mais carne e comida aqui no canal, não, viu, grupo? É isso aí! E eu, mais uma vez, Mega Pop Com as câmaras sempre registrando, viu, grupo? Mandar um abraço pro amigo Manuel, Pipão, Léo A cabeça falante aí com o nosso amigo DJ Jones Valeu, DJ Jones, aquele abraço! Estamos aqui registrando todos os fatos aí E registrando, viu, grupo? Valeu, Pipão, aquele abraço! Valeu, grupo 24 horas Grupo 24 horas Faca na caveira! Olha, grupo, ó Registrando aí, ó Vários curiosos aí Alguns penetram aí, grupo, ó Vários aí E o trem aqui agora é o seguinte Só come com a pulseirinha de identificação, grupo, ó Aí, grupo, ó Só com essa pulseirinha aí agora aí E a galera come, viu? Porque tava vindo muita gente que não era caminhoneiro Comendo, enchendo a pança, carregando pra casa Isso aí é desumano, é coisa errada Vamos entrevistar aqui uma mulher Que é o que você tem pra dizer pro grupo Em relação a essas pessoas? Não, não faz não! Mais uma amiga correndo aí das câmaras Rapaz, o que o senhor tem pra dizer aí Em relação a essas pessoas Que estavam vindo aqui comendo Que nem era caminhoneiro E agora a coisa tá bem organizada Com essa pulseirinha de identificação aí Não, eu acho que tá certo Porque a gente que engorreu, por exemplo Moro longe E a gente tá aqui parado Então nós estamos sendo iniciados Que o povo tá colaborando Tá todo mundo ajudando Até agora eu não gastei nada Apesar que eu tô aqui Porque eu tô fora de carro Eu acho que agora quem tá aqui Tem que ter a mesma compreensão, né? Vim aqui só pra comer e tal Aí não tá ajudando, né? É verdade Tá aí, ó Um grande depoimento de um caminhoneiro aí Um guerreiro das estradas aí, grupo Que leva o alimento na mesa do cidadão Aí vem um governo corrupto, ladrão E quer roubar Aonde assim, a gente pagar Cinco reais no lito de hora de dia Sendo que o Brasil importa a gasolina A um real e pouquinho, dois reais, grupo Tá aí a dignação dos caminhoneiros aí, ó E eles tão desse jeito aqui, grupo Aí, ó E não vai parar, não O pau vai entourar aqui Muitos dias, viu, grupo? A galera tá ajudando Tá lotado, né? Churrasqueira cheia, né? Churrasqueira cheia Isso é bom Isso é pai de Deus, né? Não é pai de corrupto lá em cima É verdade Não é barbanoi, não, né? Tem vergonha de se falar que é político É verdade, é verdade Tá aí, grupo As câmaras sempre registrando Vai lá, grupo, aquele abraço E as câmaras focadas, hein, grupo?